Será que se pode definir como é que, à sua maneira, cada signo ama? Como é que cada um de nós, através do signo, sente o amor? É evidente que sim, e podemos dar uns tópicos, sobretudo, relativamente a touro. Touro é um signo de terra. Terra é objetividade. Terra do touro tem a ver com os cinco sentidos, com o cheiro, o tato, o gosto. Quando se metem com um touro, cuidado, porque um touro gosta de saber o que é seu. Tem um instinto de posse muito poderoso. O touro precisa de saber se aquela relação é apenas um flerte ou se é um investimento, porque terra precisa de saber onde é que põe os pés. E a terra de touro é isso. É uma terra que pretende fruir aquilo que tem. Portanto, muitas vezes, o amar de um touro é juntar a posse e o amor. O touro gosta daquilo que possui e ama aquilo que possui e possui aquilo que ama. O amor e a posse parece que estão sempre muito bem combinados no signo de touro. Ora, como é um signo de terra, a melhor relação possível é com signos de água. A água e a terra têm uma belíssima relação. Portanto, estão em privilégio os escorpiões, os peixes ou os caranguejos, porque fazem aqui uma combinação extraordinariamente positiva. Pânica de água Obrigado.